Escorpions Dance Club, na rota do flashback, Escorpions, a máquina do som, original e imortal, contamos com a sua presença, onde a Escorpions possa passar nas cidades e em todo o território nacional, você é o nosso convidado especial para revivir e matar as saudades da nostalgia dos bailes de clubes das décadas de 70, 80 e 90 e início dos anos Escorpions! 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 Especções! Escorpions! Escorpions! Nooooohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohooh то o que os rang da aqui eu só consegui te fazer s******o não despecular e não despecular e não despecular e não despecular Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.